Olá amigos do canal Ponta Solta, eu sou Thiago Peralta. Galera, todos conhecem a história de João e o pé de feijão, né? O João se aventura subindo em um enorme pé de feijão que chega até o céu. Mas será que é possível construir um prédio que ultrapasse a altura das nuvens? É o que iremos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, galera, vai deixando aí o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve você também. Dito isso, bora pro vídeo. Galera, atualmente o maior prédio do mundo é o Burr Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 828 metros de altura e 163 andares. Mas não é sobre ele que iremos falar no vídeo de hoje, e sim do seu sucessor, o Jidá Tower. O futuro arranha-céus mais alto do mundo está em construção na cidade de Jidá, segunda maior cidade da Arábia Saudita. E promete atravessar as nuvens. Com o início de sua obra no ano de 2015, e um custo total estimado em 1,23 bilhões de dólares, cerca de 4,35 bilhões de reais, até o fim de sua obra, a Torre de Jidá ficará pronta em 2020. E irá se tornar o primeiro prédio no mundo com mais de 1 quilômetro de altura. O edifício terá exatos 1.008 metros. O projeto inicial era de 1.600 metros. Porém, o solo da região não permitia uma obra tão pesada e alta. Apesar de não se saber ao certo quantos andares o edifício terá, mas o que se sabe é que ele terá um condomínio com vários apartamentos para moradia, um grande centro comercial e também um hotel. O edifício terá também um andar com um observatório, que ficará a 700 metros de altura. O Jidá Tower foi projetado de maneira que suporte grandes tempestades de areia, e outras interpéries existentes no deserto saudita. Por essa razão, ele terá seu formato em curvas, para não lutar contra os fortes ventos do deserto saudita. Outro detalhe do empreendimento que chama a atenção são o número de elevadores, cerca de 59, onde 5 desses elevadores terão dois andares, e terão velocidade diferente dos elevadores convencionais, para evitar que a grande altitude e mudança de pressão cause náuseas e tonturas aos seus usuários. Sua base terá uma estrutura formada em três partes, em um formato inspirado em folhas dobradas de plantas do deserto, durante o seu crescimento. As Torres de Jidá são sim um grande desafio à engenharia moderna, porém, ao seu término servirá de conceito para novos empreendimentos. E quem sabe, não virá logo aí um prédio muito mais alto? É aguardar para ver, né? E aí, galera, o que você achou do vídeo de hoje? Deixa aí o seu comentário, o seu joinha e se inscreve aqui no canal. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.